Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer uma compra no aplicativo Shopee de forma segura e rápida. Eu já comprei vários produtos e olha só, chegaram bem rápido. A primeira coisa a se fazer ao entrar no aplicativo é pesquisar o que você quer ou então escolher um dos itens aqui. Se caso for vendedor local, costuma chegar bem mais rápido. Embora alguns que estão vindo de fora estão chegando também bem rápido. Vamos lá, eu vou pesquisar aqui. Vamos supor que você quer comprar uma capa de celular. Vou colocar aqui M21S e vou pesquisar. E olha só, era abrir vários vendedores. A primeira coisa que temos que analisar são essas estrelinhas aqui, nota 4.8, 4.8. Para quem conhece Uber ou outros aplicativos sabem que a nota de uma pessoa nos deixa mais confiante. Então é isso, olha só. Aqui temos nota 4.9, 4.8. Aí você vai escolher aí o que você quer comprar. No meu caso, eu quero comprar esta capinha transparente aqui, com a película. R$11,99, transparente. É a que eu quero, eu não quero nenhuma colorida. Então você vai avaliar se o seu produto é este mesmo que você quer, tá? Porque temos aqui diversos modelos e diversos vendedores. No caso, a base aqui é São Paulo. Aqui seria Minas Gerais. Você observa também esta informação. E eu vou clicar aqui. Beleza, abriu aqui para mim as estrelas. Se eu clicar em cima das estrelas, vai aparecer as avaliações das pessoas. Olha só, elas colocam fotos e vídeos. Então você consegue acompanhar para ver se o produto tem uma qualidade bacana. Enfim, né? E se outras pessoas também compraram. Eu só compro produto quando alguém comprou. Eu não sou o primeiro a comprar jamais. Feito isso, você vai observar o valor, é claro. Confere o valor, se está certinho. Desce aqui. Pode perceber que o vendedor tem mais produtos do que o que eu estou comprando. Então, não é uma loja tão nova assim. Nenhuma loja que começou agora do nada. Fora as opiniões aqui, ó. 136 opiniões. Então, quer dizer que já vendeu bastante desse produto. Fechou. Stock 703 e beleza. Aqui, se eu clicar em ver mais, vai aparecer as informações do produto. Você vai ler aí se o seu produto está todo de acordo, está todo certinho. Leia, porque costuma alguns produtos você se enganar pela foto. Às vezes, por exemplo, aqui está mostrando a película, mas talvez é uma imagem ilustrativa. Às vezes é só a capinha e você está achando que é os dois. Aqui, nesse caso, são os dois. Capa mais película. Vamos supor que você vai comprar uma blusa e a pessoa está usando uma blusa e uma calça. Você acha que é um conjunto. Não é. Então, você tem que ler certinho aí para ficar da maneira bacana. Se você não quiser comprar o produto agora, você pode clicar aqui no coração, que fica tipo uma lista de desejos, né? Que você deseja comprar esse produto. Adicionar ao carrinho, que é o meu caso aqui, eu já tenho seis adicionados. Ou comprar agora, que já vai diretamente para a compra. Caso queira entrar em contato com o vendedor, é só clicar aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Vou adicionar ao carrinho para vocês verem como funciona. Cliquei aqui em adicionar ao carrinho. Olha só, ficou aqui o número 7, porque eu já tenho 7 índices no meu carrinho. Beleza. Aqui tem tudo que eu quero comprar. Ó, coloquei algumas coisas aqui apenas para remover para vocês. Aí, vamos supor, eu adicionei vários produtos ao carrinho, porém, eu não quero. Eu vou clicar aqui neste símbolo aqui do menos. e sim, que é para remover o produto. Beleza. Embora aqui no meu carrinho tenha vários produtos, não preciso necessariamente de pagar todos, né? Se eu clicar aqui no quadradinho aqui, ó, cliquei nesse, cliquei nesse, ó, o valor aqui embaixo vai aumentando, ó. Então, eu não preciso de comprar todos que estão no carrinho. Eu posso comprar apenas um. Por exemplo, este aqui, que é o que eu quero comprar agora. Eu vou clicar nele e vou em continuar. Caso queira comprar tudo do carrinho, é mais fácil você clicar em tudo aqui, ó. Já seleciona tudo de uma vez só, ó. Tudo. Então, o meu carrinho vai ficar R$190,00. Não quero, porque alguns produtos aí eu estou ainda pensando se eu vou comprar. Cliquei aqui, continuar. Agora, uma informação importante. Temos aqui o valor do frete e o valor do produto total, tá? Então, o frete é R$17,63. O frete mais o produto vai para R$29,66, certo? Só que clique em selecione ou insira cupom, porque se você tiver cupom de frete grátis, já será batido. Geralmente aparece. Tenho esse aqui, mas eu vou clicar em ver mais, ó. Mostrar mais. Tenho vários. Então, para você, provavelmente vai aparecer alguns aí, né? Se não aparecer, é porque você realmente não tem. Mas geralmente aparece. Eu nunca comprei um produto pagando frete no Shopping, que eu me recorde. Então, ó. Antes de comprar sempre, entre aqui e clique em OK, ó. Um cupom selecionado. Aí, irá assumir o valor do frete. Ficará apenas o valor aqui do produto. Olha só, o frete está aqui apagadinho. E aparecerá um cupom azul para você de frete grátis. Faça isso, gente. Sempre olhe se tem cupom para você não pagar o frete, que alguns fretes costumam ser o valor do produto até maior. Beleza. Percebe aqui que tem o desconto do frete. Então, vai sair para mim por R$11,99. Vou clicar em fazer pedido. Agora, eu terei que colocar aqui o meu e-mail. Você vai colocar o seu e-mail aí e clicar em pagar. Na verdade, o e-mail você coloca para chegar para você, no seu e-mail, o boleto. Porém, você pode simplesmente copiar esse código aqui e pagar via Bankline. Ou então, salvar em PDF e pagar na lotérica, no banco, enfim. Do jeito que você preferir. Particularmente, eu prefiro pagar sempre no boleto, nesses sites Shopee, AliExpress, Wish. Por quê? Como costuma ter coisas internacionais, às vezes você vai comprar um produto, por exemplo, que ele custa X dólares no aplicativo e quando vai descontar do seu cartão de crédito, costuma cobrar um pouquinho a mais. Isso vai depender muito. Pode ser que cobre mais ou pode ser que não cobre mais. Então, eu prefiro o boleto porque com o boleto eu já sei que o valor exato é esse aqui, ó. Embora o boleto tenha um prazo de compensação de até dois dias úteis e o cartão de crédito é na hora, eu prefiro porque, para mim, é mais seguro. Então, é uma preferência minha, ok? E é isso aí. Espero que tenham gostado e tenham conseguido aí. Um abraço, até o próximo vídeo e bye, bye. E aí Um abraço, até o próximo vídeo E aí Yeah Uh Yeah Uh